A reunião foi marcada após uma audiência pública realizada na última quinta-feira. Durante as discussões, surgiu uma polêmica em torno de uma possível concessão a um empresário da cidade que já estaria fazendo o estudo de viabilidade. A notícia pegou os integrantes do movimento Postos na Linha de surpresa. Eu saio daqui desapontado, porque nós fomos pegos de surpresa com o caso de que já existe um outro projeto andando há alguns anos. É um projeto inconcluso até o momento e nós vamos esperar aparecer mais detalhes desse projeto para estudar melhor o assunto. Tomara que a cidade ganhe com isso. Desde setembro de 2008, este empresário já vinha fazendo um projeto para o estudo de viabilidade da volta do trem turístico. Segundo ele, o projeto já teria sido protocolado no Ministério dos Transportes. Tem documentação suficiente, tem documentos do Ministério do Transporte, protocolo lá do Ministério do Turismo, idem. Então, é questão agora da gente levantar essas informações e dar seguimento num projeto que é de extrema importância para a cidade, para alavancar o turismo cada vez mais. Apesar do empresário ter dito que teria uma concessão como operador do trem turístico, a informação não procede, pois para o município conceder qualquer serviço público, primeiro, é necessário o aval do poder legislativo. Nós não sabemos nem se é a prefeitura que vai licitar. Nós vamos descobrir de quem é o direito de concessão da exploração. Se vai ser a União, se vai ser a Rede Ferroviária Federal, se vai ser dado ao município e o município vai implantar. Segundo o prefeito Paulo Serza Silva, tudo vai depender do novo plano diretor que está sendo elaborado. O plano vai definir se o perímetro urbano comporta a linha férrea. Para tudo isso se concretizar, precisa-se mudar a lei, que também não fui eu que fiz, é uma lei antiga, e que determina aquela área da linha do trem como uma estrutural para a viabilidade de trânsito da Avenida João Pinheiro. Então, hoje, o que a lei determina é isso, e para que se tenha a linha do trem, primeiro, precisa-se fazer uma discussão que deve acontecer esse ano na revisão do plano diretor. Depois de quase duas horas de discussão, tanto o empresário como o movimento Poços na Linha vão continuar tocando os respectivos projetos. O projeto continua, até porque ele não é meu projeto. O projeto eu fiz até uma determinada parte, eu tenho uma alçada até onde eu posso ir como jornalista, e há algum tempo já o projeto saiu das minhas mãos e foi para as escolas, foi para a Câmara, e o projeto é da cidade, não é meu. O importante é que o projeto é de extrema necessidade para a cidade, de importância para o turismo, nós temos que agora unir as forças para ver esse projeto saindo.